Quem espera que a vida seja feita de ilusões Pode até ficar maluco ou viver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda terra no caminho você deve retirar Numa flor que tem espinho você pode se arranhar E se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Saber viver cuidado, pra mais tarde não sofrer, é preciso saber viver, toda pedra no caminho, você deve retirar, numa flor que tem espinho, você pode se arranhar, e se o bem e o mal existem, você pode escolher, por quê? É preciso saber viver, 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 Saber viver Saber viver É preciso Muito obrigado a você Muito obrigado Saber viver Saber viver Obrigado